Isso, o PCC não faz nada de graça. Então ele pega algum candidato com potencial, faz um acordo de bancar a campanha e depois esse político fica uma marionete do crime organizado. Na minha modesta opinião, essa é hoje a maior ameaça à democracia na América Latina. Comunidade, nosso candidato é fulano de tal. O que isso quer dizer? Vota nele, hein? Vota nele, senão vai ser cobrado. Os caras estão dentro da prefeitura. São mais de 5 mil cargos de livre escolha. E se eles estiverem em colúio com o prefeito, eles podem, inclusive, ganhar algumas licitações, aquelas com carta marcada, que ele já sabe quem é que vai ganhar. E aí fica muito complicado, porque é o PCC enraizado na política brasileira. O cara é suspeito de ter envolvimento com a máfia do transporte. Aí o cara é presidente da comissão de transporte. Vídeo bom aqui pra opinar, hein, cara? Ó, PCC nas eleições, o vídeo é dos pingos nos is, cara. Mas esse vídeo foi editado pra tirar as gorduras do vídeo, né? E nós vamos reagir. Vamos nessa. Delegado Palumbo, bem-vindo, boa noite. Claro que a gente precisa destacar os muitos elementos que foram descobertos pelo Ministério Público. Agora, é sempre aquela briga de gato e rato, né? Parece que as autoridades estão sempre dois passos atrás do crime organizado. Exatamente isso, Caniato. Uma boa noite a você, toda a nossa audiência. Nós temos que parabenizar realmente a polícia civil através do DEIC. O promotor Lincoln Gakia, que vem enfrentando o PCC há muitos e muitos anos, inclusive com ameaças seríssimas de morte. Nos preocupa porque ele está prestes a aposentar e quando se aposenta, ele perde a escolta, o que é um absurdo, né? Nós estamos lutando aqui pra aprovar um projeto pra que ele continue com essa escolta. Mas o PCC está em todos os setores. Ele está em absolutamente todos os setores, inclusive nas apostas eletrônicas, impostos de combustível, na máfia dos transportes que tem lá em São Paulo, que eu denunciei enquanto eu era vereador, e que a gente escuta falar desde os anos 2000, que o PCC começou com as lotações, depois passou para os ônibus, e assim foi tomando o transporte público de São Paulo. Nós temos que extirpar isso. Sobre isso que ele está falando, quando começou esse negócio de transporte alternativo, lá no Rio principalmente, a milícia dominou, né? Aí o PCC vai, evolui para o transporte alternativo, para o contrato direto na prefeitura, pô. Licitação. Os caras não querem mais alternativo não, os caras querem oficial, os caras estão dentro da prefeitura. O PCC está mais presente nas eleições. Cara, como é que eu vou garantir o meu contrato lá na prefeitura? Eu vou bancar a rapaziada, né? Eu vou bancar os vereadores, eu vou bancar os deputados, né? A nível de governo, de Estado, né? Então, é isso. Vamos ouvir o Palumbo, que o Palumbo sabe o que fala. O que a gente tem que chamar a atenção é a legislação, como o Mota falou. Não só a legislação, mas o poder judiciário. Não dá para ficar soltando o chefe de facção. Não dá para ficar soltando o líder do PCC. Por quê? Eles fazem um mal tremendo para a sociedade, né? Atrás disso aí tem dezenas de mortes, tem a vida desgraçada por esses indivíduos que não tem nada a perder, né? Agora, quem está nos acompanhando as imagens, apareceu a Rota. A Rota também tem feito um brilhante papel no combate e no apoio, né? Sempre prestando apoio para o Ministério Público, né? Nós temos que parabenizar também a Rota por esse trabalho que ela vem fazendo. E agora é torcer, né? Para que esses indivíduos aí fiquem presos, né? Que eles não elejam candidatos, porque eles vão bancar a campanha de vereador, vão bancar a campanha de prefeito e eles têm muito dinheiro, né? E o que faz você ganhar uma eleição ou é você ser uma pessoa famosa, com uma rede social grande, estar na mídia, ou então muito dinheiro. E muito dinheiro não falta para o PCC. Pois é, também com a gente o Cristiano Beraldo, ao vivo, Beraldo. Daqui a pouco, então, Cristiano Beraldo. Eu vou voltar rapidamente com o delegado Paulo. Delegado, só uma dúvida que a gente precisa tirar com o senhor. Quando a gente fala que o PCC está mais presente nas eleições, nós estamos dizendo que integrantes da facção criminosa sairão candidatos ou não? Na verdade, são figuras que têm algum tipo de relacionamento com integrantes do PCC, que acabam recebendo doações da facção criminosa e lá na frente, uma vez eleitos, precisarão necessariamente devolver, entre aspas, a gentileza do PCC de ter doado uma quantia em dinheiro e certamente passar pano para as atividades ilícitas. É mais ou menos por aí? Esse cara é muito gentil, educado. Não, devolver entre aspas... Não, vai fazer a sacanagem mesmo. Vai meter a mão no dinheiro, pô. Faz parte de uma máfia, pô. De uma quadrilha, pô. O dinheiro é para comprar os contratos lá, pô. Não é devolver gentileza, não. Todo mundo está dentro do esquema. Vamos. Perfeitamente. Exatamente isso. O PCC não faz nada de graça. Então ele pega algum candidato com potencial, faz um acordo de bancar a campanha e depois esse político fica uma marionete do crime organizado. E se não fizer o que eles querem, morre. Diferente de outros apoios, né? Que o apoio só deixa de ser prestado. Por exemplo, quando a gente tem apoio de alguma igreja e aí por algum conflito a igreja para de nos apoiar, está tudo certo. Vida que segue. Agora o PCC não. Se eles combinam alguma coisa com algum candidato e esse candidato falha, ele vai pagar com a pena de morte. Sem conversa, sem perdão, sem audiência de custódia. E eles vão bancar muitas campanhas e vão acabar elegendo candidatos, lamentavelmente. Tem alguns redutos que só entram determinados partidos políticos. Alguns partidos ficam de fora. E para quem não é do ramo policial, as pessoas sofrem, inclusive, ameaças. Eles são tirados, muitas vezes, das comunidades, com base em chutes, ameaça de morte, mostram armamento, mostram, inclusive, fuzil e não deixa entrar lá, pronto, acabou. Eu tive a sorte de conseguir entrar, porque graças a Deus eu estava cercado de policiais e nós entramos em todos os locais de São Paulo para fazer campanha. Mas em uma das comunidades, um dos traficantes falou que eu não era bem-vindo lá e que eu não ia fazer campanha lá. Eu fiz questão de ir numa noite e panfletar a comunidade inteira. Agora, não é todo mundo que pode fazer isso. Eu ando armado, sou policial. Agora, a maioria da população, dos candidatos, eles entram literalmente na campanha política sem saber o que é. E a campanha de vereador, Paniato, principalmente na cidade de São Paulo, ela é mais difícil do que a de deputado. Tá certo, eu vou retomar com... A Palumbo tirou o andem. Reclamaram dele fazer campanha lá e montou uma operação policial, basicamente, e foi na comunidade toda, né? Seria bom se todo lugar pudesse ter isso, né? Mas não é uma realidade. Faz isso na Bahia, quero ver. Faz isso no Rio, quero ver. Infelizmente, né? Continuando. O Roberto Mota, enquanto o Beraldo não está preparado, daqui a pouco eu vou chamar o Beraldo, que vai trazer suas reflexões sobre esse tema. Mota, é preciso olhar também para essa questão que envolve as eleições. Não é de agora, né? Que grupos criminosos, facções, acabam injetando dinheiro ou manifestam apoio a determinado candidato que lá na frente vai tentar beneficiar as atividades ilícitas de alguma maneira. A gente já ouviu falar de situações parecidas, semelhantes no Rio de Janeiro. Agora, tem uma informação adicional. Hoje à tarde, no programa Linha de Frente, o Lincoln Gakia, a quem o delegado Palumbo conhece, já esteve presente e até trouxe uma informação há pouco, disse que o PCC não é mais somente um grupo criminoso, é sim uma máfia. Tem tentáculos em muitas localidades e um potencial financeiro absurdo. Essa relação de crime organizado e eleições te preocupa muito, Mota? Porque mexe com uma dinâmica diferente, né? Do asfixia ao crime organizado. Você não vai lá e vai detonar, por exemplo, um imóvel ou mesmo um galpão onde está localizado uma droga ou uma carga roubada. Quando um integrante do PCC, um apoiado por ele, ganha a eleição, muda a dinâmica de você monitorar o crime organizado, né? Não há dúvida nenhuma, Caniato. Eu, na minha modesta opinião, essa é hoje a maior ameaça à democracia na América Latina. É o crime com origem no narcotráfico. E por duas razões principais. A primeira é que esse é um inimigo que exige que você jogue de acordo com as regras enquanto ele pode fazer o que ele quiser. Então, o narcotráfico movimenta somas enormes de dinheiro. Esse dinheiro compra os melhores serviços jurídicos. Esses serviços jurídicos envolvem não só a defesa jurídica em processos, como também o log para a alteração da legislação. Então, se você tentar fazer qualquer coisa contra essa turma, eles têm os melhores conhecedores da legislação, que pode ser usada contra você. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o imenso poderio do qual eles dispõem, né? O poderio expresso em dinheiro, em acesso a armas, em acesso a conhecimentos, em relacionamento. E é um poder que, muitas vezes, nós temos a ilusão de que é muito menor do que ele realmente é, porque, a princípio, eles só estão interessados no lucro, no dinheiro. Então, enquanto eles estão tendo o seu lucro, eles deixam que a vida normal, vida normal entre aspas, porque a vida que a gente vive aqui no Brasil, há muito tempo deixou de ser normal. A gente vive com medo o tempo inteiro. Mas o pessoal do narcotráfico permite que o comércio continue aberto, que as rodovias continuem fluindo, que o transporte público continue funcionando, até o dia em que você toma alguma ação, em que o Estado toma alguma ação que contraria frontalmente os interesses deles. Aí, o que a gente vê, no mínimo, são aquela história do salve geral que para uma cidade inteira ou até coisas piores. Já se viu em países como Peru, como a Colômbia e até a própria Itália. Cara, ó, comentário do Mota. Isso que ele falou aconteceu ontem no Rio de Janeiro, inclusive, né, Mano Volta? Hoje é dia 15. Então, ontem, 14 do 8. Quando o Estado, ele avança, que é o que deveria fazer diariamente, né? Quando ele avança para ameaçar esse poder, para tomar uma área, para combater um líder criminoso, eles tocam o terror. Fecha comércio, taca fogo em ônibus e tal. Em relação a São Paulo, quando fala de PCC financiando campanha, uma observação que o Mota não fez é o seguinte. Normalmente, cara, a estrutura de polícia, e eu já falei isso outras vezes, a estrutura de polícia, ela é dividida entre batalhões, delegacias, né, distrital, enfim, cada Estado tem uma nomenclatura, uma forma. Então, você imagina que um vereador ou um deputado influente, com bastante voto, numa determinada área, ele seja a base do governo, e o governo nomeia o secretário de segurança, que nomeia o comandante da polícia, que nomeia o chefe da polícia civil, esse cara, que até então, ele é um cara republicano, um político e tal, né, mas na verdade, ele é enviado do PCC, pô. Esse cara foi eleito democraticamente, está representando a democracia brasileira, essa é a realidade, cara. Quando esse cara consegue influenciar no delegado da área, no comandante de polícia daquele batalhão, daquela região ali, o que você acha que vai acontecer? Então, o fato de ter o narcotráfico envolvido em campanha política, isso é muito pior, não é só envolvido em campanha política, tem deputados aí pelo Brasil que eles são padrinhos, madrinha do crime, pô. que democracia é essa? Isso aí abala diretamente a democracia, pô. Então, vai muito além de você imaginar só que o cara, ele representa uma região, que essa região é dominada pelo tráfico, ele vai representar durante os quatro anos o interesse desse tráfico, já ameaça a democracia porque eles imperem que o outro candidato entre naquela área. Então, assim, se é uma democracia, qualquer pessoa tem o direito de ir lá e pedir seu voto, mostrar sua campanha, mas não, aqui só entra fulano de tal. Comunidade, nosso candidato é fulano de tal. O que isso quer dizer? Vota nele, Vota nele, senão vai ser cobrado. Estado Democrático de Direito. Cara, isso não faz o menor sentido, pô. Isso acontece no Brasil há quanto tempo? E assim segue as coisas, né? Mas, que bom, uma reportagem repercutindo isso, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, a mudança passa por isso também. Quando que ela vai chegar? Não sei. É rápida? Provavelmente não. Mas temos que iniciar, né? Vamos nessa. ...da nossa audiência perguntando de que maneira um vereador eleito com apoio do PCC poderia beneficiar a facção. Bom, a gente vai trazer isso também com os nossos comentaristas, mas de maneira simples e objetiva, criando leis e regras que beneficiem as atividades ilícitas ou que vá beneficiar lá na frente. por exemplo, uma facção pode incentivar um grupo a invadir um terreno, por exemplo. Só que lá na frente um grupo de vereadores, talvez grupo ligado a uma facção criminosa, vote um projeto de lei para regularizar aquela invasão ou desapropriar. Aí obriga o município a comprar por um valor abaixo de mercado, por exemplo. E aí, claro que a facção estaria se beneficiando dessa atividade legislativa da venda do terreno por meio de uma invasão incentivada por ela. Vamos chamar agora o Cristiano Beraldo ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. As várias apurações e investigações do Ministério Público, as ações da Polícia de São Paulo indicam um cenário muito complexo que envolve o PCC. Inclusive, a organização estaria financiando campanhas e quer estar presente em muitas prefeituras e câmaras municipais. Beraldo. Pois é, Caneta. Antes fosse apenas nesse caso que você citou, mas tem algumas circunstâncias onde essa presença do PCC na política se torna muito mais evidente e favorável às organizações criminosas, ao cometimento de crimes. E, primeiro, deixa eu dar boa noite a você, ao Mota, dar boas-vindas ao delegado Palumbo. Sempre um prazer fazer o programa aqui com o delegado. E boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos Nuzis. E a gente precisa lembrar, Caniato, que quando você tem o cargo de vereador, você pode influenciar as indicações, por exemplo, na Guarda Civil. E aí você imagina um vereador eleito pelo PCC que indica um determinado cargo, um funcionário, uma pessoa, para exercer um determinado cargo na Guarda Civil Metropolitana. E aí, todas as informações das operações da Guarda Civil Metropolitana chegam ao conhecimento dessa pessoa e que repassa para os comandantes do PCC. então, se vai ter operação no centro da cidade, essa pessoa está sabendo ou o PCC está sabendo. Essa pessoa simplesmente vende o cargo, a influência do cargo que ela ocupa para repassar informações que são extremamente valiosas para as organizações criminosas. E isso se tornou cotidiano no Brasil. Aliás, a operação que foi feita no centro de São Paulo recentemente pela Polícia Civil sob liderança do delegado-geral Arthur Dian, que colocou na cadeia muita gente que está envolvida em facilitar a vida do crime organizado é uma prova de que tem gente de dentro que vai facilitando a vida dos marginais. Isso precisa acabar em São Paulo, isso vai acabar no Brasil inteiro, especialmente em São Paulo. Olha, a quantidade de coisa, né? Um camarada falou sobre regularizar uma área dentro da prefeitura. O outro está colocando um ponto que eu falei também, né? O Beraldo. Só que é o seguinte, eu citei nomeação dos chefes, né? Só que, cara, é que você pode conseguir uma transferência de um funcionário, por exemplo, o Glauber. Eu sou servidor público, trabalho no Prodito Federal. Se eu fosse da Sacanaz ou um cara que é da Sacanaz do policial civil, é só eu plantar através do poder político, olha, esse cara aí é apoiador da minha campanha, ele quer uma transferência para lá. Enquanto a política funcionar assim, ele pega um policial qualquer que ninguém vai chamar atenção, coloca ele numa região de interesse e esse cara fica lá vazando a operação, pô. Simples assim. Simples assim. Agora, como é que resolve isso, Glauber? Uma forma de barrar essas nomeações políticas e uma forma de barrar esses pedidos políticos. Mas na prática é isso que acontece, cara. É isso que acontece. O cara que gosta da influência política, ele vai para onde ele quer, cara. Não é para onde ele quer. E é um telefonema, pô. Se eu usasse influência política, ah, quero trabalhar na presidência da república, vai. Quer trabalhar não sei aonde, vai. E é assim, pô. Tem um monte de gente no serviço público que fica de empresa pública, de secretaria, de ministério, de um lado para o outro, pô. Num ano, o cara trabalha em dois lugares diferentes e ele vai mexendo. Com base em quê? Só na indicação, só no conhecimento. Se isso acontece para partidário político, imagina na sacanagem dentro do crime. Então, qual é a solução? Não sei, cara. A solução é refazer tudo de novo. Entendeu? Mudar, porque os valores dentro do... Em regra, o jogo político, essa questão da barganha, essa questão do desinteresse, vai estar sempre exposta a isso. Não tem jeito. Não tem pra onde correr. Vamos, mano, volta. Então, quando o PCC se articula com um dinheiro infinito que eles têm, de origem criminosa, para poder financiar essas campanhas, é justamente por isso. Eles querem a pessoa certa, no lugar certo, para facilitar toda essa movimentação de drogas e outros crimes que o PCC e as organizações criminosas sustentam. Pois é, não. É importante essa reflexão e informação do Cristiano Peraldo. Traz, inclusive, o delegado Paulo Mundo, delegado, de que maneira a presença do PCC nas esferas de poder, no poder público, tem interferido nessa dinâmica? Não é de agora, né, que o PCC tem, inclusive, infiltrados em muitos segmentos, muitos setores do serviço público e a facção acaba recebendo as informações ao mesmo tempo do que os chefões da polícia e também no Ministério Público, né? A informação chega rapidamente para eles, né? É, infelizmente, alguns agentes públicos acabam se corrompendo, acabam aceitando a quantia e dinheiro que eles oferecem. Eles oferecem muito, mas muito dinheiro mesmo. Mas o PCC, respondendo o nosso ouvinte, telespectador, ele pode agir quando ele tem um vereador da seguinte maneira, de algumas maneiras, né? Por exemplo, são 32 subprefeituras em São Paulo. E aí, um vereador indica alguém para ser o subprefeito. Ele pode indicar alguém que é do crime, mas que não tem a passagem, que não vai gerar nenhum tipo de suspeita. e aí vocês acham que eles vão fazer fiscalização, por exemplo, no Alvará, de desmanche de postos de gasolina, que a prefeitura também tem que expedir o Alvará. Fora isso, tem o PROCON, tem a Guarda Civil, tem CELS, são mais de 5 mil cargos de livre escolha. E se ele estiver em conluio com o prefeito, eles podem, inclusive, ganhar algumas licitações, aquelas com carta marcada, que a gente já, ele já sabe quem é que vai ganhar, e aí eles colocam. Inclusive para fazer a gestão de unidades básicas de saúde, de hospitais, e aí fica muito complicado porque é o PCC enraizado na política brasileira. E não é só um exemplo não, né? Cara, exatamente, olha só, se você tem 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil cargos, e quem vai preencher esses cargos são os políticos, beleza? Então, qual é o critério? O critério é quem é apoiador político do fulano tal. você vota projetos, lembra a campanha de 2018, era o tal do Tomalada K, que o Bolsonaro falava tanto, né? E prometeu acabar com essa parada aí. Mas para acabar com isso aí, você chega, o prefeito, ele tem 32 subsecretarias, cada secretaria tem 50 cargos, vamos dar um exemplo, 50 vezes 32. Ele pega e dá 3 para um partido, 2 para o outro, e por aí vai. Aí o cara mais votado do partido X é o cara financiado pelo PCC. Como o cara é o mais votado, é o que tem mais voto, é o que vai ganhar mais secretarias. O que ele vai fazer? Vai botar os meninos dele lá, do PCC, que bancou a campanha dele, pô? Aí esse cara vai, consegue ser presidente da Câmara, presidente da Assembleia. Mais cargo, mais poder. Pauta o que vai ser votado. Difícil, né, cara? Difícil. Por isso, que tem que tirar essa flexibilidade. Só que a classe política não vai permitir. a classe política vai dizer o quê? Você faz parte do jogo político, das alianças. Sim, aí acontece isso. Como é que faz? Vamos. Delegado Palombo, já há casos, ou pelo menos indícios e sinalizações de que isso já acontece aqui na capital paulista? Sim, tanto é que está em uma investigação em curso, né, está com o doutor Lincoln Gacchia sobre a mata dos transportes, né, e eu creio que ele vai chegar em alguns políticos. Eu confio muito no trabalho do doutor Lincoln, ele é um homem sério, é um homem honrado, é um homem que não se corrompe, e ele vai chegar em alguns políticos. Para você ter uma ideia, Caniato, e audiência, um dos vereadores que hoje tem um mandato, a prisão preventiva dele foi requerida pela polícia, foi representada pela polícia, o judiciário acabou não dando. E ele está, é um dos suspeitos de envolvimento com a mata dos transportes. Mas a política de São Paulo é tão complicada e complexa que esse mesmo vereador, no ano seguinte, se tornou presidente da comissão de transporte da Câmara de Vereadores de São Paulo. É um absurdo isso, né, eu acho que na política a gente provar que a gente é o tempo todo. E se tem uma investigação, se tem um indício desse, como que se permite que um vereador desse assuma a presidente da comissão de transporte? É beira um absurdo isso. Mano, eu volto, vamos providenciar o nariz de palhaço para nesse momento eu vou colocar o nariz de palhaço, mano. O cara é suspeito de ter envolvimento com a máfia do transporte. Aí o cara é presidente da comissão de transporte. Meu irmão, é uma piada, cara. É uma piada. A proximidade do crime organizado com o poder, inclusive, essa aproximação se dá também para blindar muitas das atividades do crime organizado. Agora, isso não está restrito somente a São Paulo. Mota, queria que você trouxesse a experiência do Rio de Janeiro. Você, claro, hoje comentarista aqui da Jovem Pan, mas teve uma experiência inclusive no serviço público e presumo que já tenha escutado muitas conversas de policiais, investigadores ou mesmo de colegas oriundos do serviço público tratando dessa questão que envolve a penetração do crime organizado nas esferas do poder público aí no Rio de Janeiro, não? Acho que o seu microfone está fechado, Mota. Verifica, por favor. Sem dúvida, Caniato. Esse é um fenômeno nacional. Nenhum lugar do Brasil vai escapar impune disso. Nenhum brasileiro vai escapar impune disso. Essa maré que está subindo e que está batendo água no nosso queixo, quando um se afogar, todos se afogarão. Ninguém vai conseguir escapar dessa infiltração generalizada do crime em todas as áreas da vida brasileira. Pense em uma área qualquer, qualquer uma. Imagine uma área da sua vida e você, se for feita uma investigação, vai se descobrir. Lógico que já tem uma infiltração do crime organizado nessa área. uma área especialmente vulnerável a isso é a prestação de serviços públicos, especialmente aqueles serviços que dependem de concessão. Então, pense nisso. Eu sou prefeito de uma cidade qualquer, eu abro aí uma licitação. Vamos dizer aqui, só um exemplo qualquer. Linha de ônibus. Linha de ônibus. É um negócio que gera muito dinheiro, dinheiro, muito dinheiro em espécie, contabilidade difícil. É um mercado cativo, é quase que um monopólio. E aí, você tem o processo de licitação no Brasil, um processo complicadíssimo. É mais fácil entender a teoria da relatividade do que você conseguir entender o edital de licitação de transporte público no Brasil. Eu já estudei um pouquinho esse assunto. Então, como é que você evita a influência de crime organizado num processo como esse? Cara, olha só, eu vou repercutir sobre esse tema, comentário do chat, eu estou olhando aqui e vocês, como sempre, mandando muito bem. O primeiro camarada comentou assim, o líder dos partidos só deixa concorrer quem está na mão deles. E essa semana, eu recebo esse questionamento toda semana umas 10 vezes. Se todo mundo pergunta isso pra mim, quem me assiste mais sabe, né? E às vezes as pessoas me encontram no privado, na rua, e falam assim, pô, Globo, tu não pensa não, cara, nunca ir pra política? E eu respondo sempre que não. Meu caminho não é esse, né? Meu caminho é estar aqui no podcast, eu me sinto melhor aqui, não tenho interesse, meu foco é isso aqui. E aí, quando eu sou questionado se eu recebo muito assédio dos políticos, o que você acha, cara? Meu canal tem 2 milhões e 600 milhões de inscritos, todo mês a gente faz mais de 30, 40 milhões de audiência. Mano, volta, eu sou assediado pelos políticos pra entrar na política? O que você acha? Bom, é... O que você acha, Mano? Sim, certamente. Você acha que sim? Sim. Tá, você que tá em casa, você acha que sim? Eu não sou assediado, ninguém me liga, ninguém me pergunta, ninguém nada, sabe por quê? Porque o cara que vê o meu número e me assiste, ele sabe que não é interessante eles me oferecerem uma vaga, não é interessante deixar eu entrar na política, a não ser que se eu quisesse muito isso ficasse claro e eles entendessem que eu ia puxar voto. Porque é o seguinte, cara, eles querem que entre, mas tem que ser um cara que vai ser deles. Então, quando esse camarada fala isso aqui, só deixa concorrer quem tá na mão dele. Um cara que fala toda semana o que eu falo aqui, tá nítido que eu não vou ser bolsonarista, eu não vou ser lulista, eu não vou representar bandeira individual de ninguém, cara. Então, você acha que o cara que é... Nem os bolsonaristas que sentam aqui no canal, nem os caras que me assistem vão querer que eu seja político do lado deles, pô. Por quê? Porque eu não vou ficar abraçado na cruz junto com ele, pô. Não vou. Entendeu? Não vou. Ah, mas não muda se você não entrar. Parei pro Carcará. Carcará, não tem como mudar. Primeiro, tem que mudar o sistema partidário. E não vai mudar. Sabe qual é a notícia? A notícia é a nichia pros partidos, pô. você vai pagar mais imposto e o partido vai deixar de pagar a dívida. É, cumpade. Essa é isso. Então, a máquina funciona, o sistema funciona pro sistema, não é pra você. Certo? É isso ou não é? Então, você tem que estar lá pra fazer o jogo do sistema e funcionar pro sistema. Bom, muito bom os comentários da audiência porque vocês estão atentos e essa é real. Agora, o que a gente pode fazer? A gente tem que votar em alguém, não tem? Cara, identifica alguém. Por exemplo, Carcará, acredito nele. Acredito. Espero, né, que ele honre a gente. Então, vale a pena. Mas, tem que saber como é que funciona. Um monte de gente entendendo como é que funciona, agrutinando, vai conseguir dar um checkmate no sistema. O problema é essas pessoas que a gente deposita confiança, engana a gente, na verdade, eles estão manobrando com o sistema junto. Aí, ferrou, irmão. Ferrou. Entendeu? Entendeu? É isso. Eu vou parar de falar aqui pra não ofender, né, a rapaziada aí. Não, mano, já tô com problema suficiente, né? É isso.